Um enorme prazer estar com vocês de novo. Eu dedico essa live hoje à Luana. Ela trabalha conosco e, nossa, a Lu tá me cobrando fazer um trabalho, escrever um conteúdo sobre arroz. Lu, que isso sirva de rascunho pra nossa mesa que tá por vir. Hoje a ideia é a gente falar sobre esse cereal, que é o terceiro maior cereal consumido no mundo. O arroz veio da Ásia e eu vou dar um montão de dica pra vocês. Vocês podem ir fazendo perguntas. Tô eu e minha filha aqui pilotando as duas câmeras por trás. E a gente vai tentar fazer sozinha esse trabalho e compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu separei várias coisas diferentes pra ter um conteúdo original e que vocês provavelmente ainda não viram. O arroz é feito de uma forma muito diferente no Brasil, na Europa e na Ásia. Então eu separei um pouco de cada lugar pra falar com vocês e a gente vai dar realmente muitas dicas. São três receitas ao longo de uma hora. Então eu vou dar uma corridinha, mas não deixe de fazer suas perguntas. A minha filha tá por trás e ela vai tentar ir tirando as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou começar com a última receita que eu vou finalizar. Por quê? Ela é uma receita árabe e o árabe ele cozinha o arroz muito diferente da gente. O árabe ele cozinha o arroz em água plena. Ele simplesmente joga o grão numa panela cheia de água, sem se preocupar com a quantidade. E depois que o arroz estiver pronto, ele escorre. E daí sim ele tempera e faz o resto do preparo. Já o italiano é o contrário. Ele cozinha o arroz mexendo. E pra isso ele precisa de grãos mais firmes. Por isso que vem o risoto, que são aqueles grãos que são especiais pra fazer risoto. Porque ele tem que ser mais firme, porque ele tem que aguentar mexer enquanto você cozinha. E o brasileiro tem uma terceira forma de fazer o arroz, que pra mim até é a mais difícil. Porque a gente põe ele pra cozinhar com a quantidade certa de água. Nem mais, nem menos. Você pode ir pingando um pouco em cima, mas a gente procura não mexer, o que dificulta. E ao mesmo tempo você tem que saber dosar a quantidade de água pro seu arroz não empapar e virar um mingau. A primeira é como lavar o arroz, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Se vocês têm essas peneiras de metal em casa, ela não é tão boa pra lavar. Porque o metal é resistente e o grão do arroz, principalmente esse tipo 1, ou o grão, o jasmin, aquele basmático, eles são grãos mais delicados, você acaba, ao lavar, quebrando muito o grão. Então eu prefiro bastante usar uma peneira de nylon. E a melhor forma ainda pra quebrar menos ainda, eu pego uma vasilha, encho de água e aí eu despejo o meu arroz. Pra gente não quebrar, ele ficar aquele arroz bonito com aquele grão grande que foi feito. Se vocês virem, essa primeira água fica bem leitosa, a gente vai escorrer e a gente vai trocar umas duas, três vezes até a água sair limpinha. Mas sem ficar esfregando muito pra não quebrar o nosso grão. Ah, e integral também se faz assim? Com arroz integral? Sim, o arroz integral é um pouco mais resistente, ele vai usar mais água na coxão, mas também é assim. O integral eu gosto de temperar bastante, e uma das coisas que eu mais adoro pro integral é o limão siciliano. Ele tempera super bem, além do alho e da cebola, né? Que momento você põe o limão no arroz integral? Eu ponho mais do meio pro fim. O limão é muito delicado, né? Então eu gosto de pôr um pouco do suco do limão e a raspa dele mais pro finalzinho. É possível a gente controlar exatamente o momento que a gente vai ter nosso arroz pronto e adiantar o trabalho. Então como que a gente pode fazer isso? Eu vou agora fazer a primeira etapa do preparo do arroz. A gente vai colocar a nossa cebola, que já tá aromatizada, delícia, que ela já tá descansando aqui no pote. E a gente vai aquecer essa gordura e fritar bem a cebola. O tanto que vocês gostarem. Tem gente que gosta com mais, tem gente que gosta com menos. Eu coloquei um tanto pra preencher o fundo da panela. E eu vou aquecer. A panela podia já tá quente? Podia. Estamos fazendo assim, mas se quiser aquecer primeiro a panela e jogar a cebola pra dar aquela corrida nela, seria até mais correto. Mas ela vai ficar pronta rapidinho. E não tem coisa mais gostosa porque esse cheirinho de cebola... Então a gente vai começar com a árabe, que é uma receita bem diferente. Eu não sei se vocês já viram, o nome mesmo chama Tad. Essa receita tá muito na moda ultimamente, porque teve um seriado aí desses canais de assinatura que editou uma receita falando sobre Tad. E desde que eu vi isso, eu fiquei super curiosa, eu comecei a fazer, é o arroz com casquinha. É aquele arroz que cria uma crosta na panela e quando você desenforma, aquilo é uma delícia de comer. Ele é bem temperado, a gente vai fazer um hoje. E pra fazer o Tad, eu só lavei o arroz, aqui tem três xícaras. Depois a gente vai porcionar tudo direitinho e deixar as receitas pra vocês. Mas aqui tem três xícaras de arroz, tipo um, normal, só lavado. E como é que eu vou cozinhar? Eu hoje vou ter que improvisar um pouquinho, né? Porque quando a gente grava, a gente tem duas câmeras e fica uma perto do fogão. Vou dar um pouco as costas pra vocês, vocês me desculpem, mas é rapidinho. Então eu vou começar cozinhando o nosso arroz em água plena, a forma árabe, tá bom? Eu já tenho uma panela aqui que tá já bem quente, a água. E eu vou jogar esse arroz lavado pra gente cozinhar. Quanto tempo ele vai cozinhar? Dez minutinhos. Por isso que eu comecei com ele, porque depois a gente vai pro arroz branco e a gente fala sobre todas as dicas que a gente trouxe pra vocês. Eu não estou me preocupando com a quantidade de água. Eu coloquei água suficiente pra cobrir bem, praticamente. Vocês podem até ver que eu tô com uma panela, quase que uma panela pra fazer macarrão mesmo, quantidade grande, mas não tem problema. É pra cozinhar fartamente. E a coisa mais importante aqui, dessa forma de cozinhar, é não errar no sal. E o sal é a mesma dica do arroz feito da forma brasileira ou da mesma da italiana. A gente tem que deixar o caldo com gostinho de água do mar. Ele tem que tá salgadinho. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma colher feita e a gente vai salgar esse arroz. E não é pouco não, viu gente? É pode salgar com vontade. Realmente tem que temperar. Eu fiz bastante água pra ele cozinhar em fartura. A gente só vai mexer um pouquinho. Pra ele não grudar no fundo. A gente vai pôr o fogo médio. Mexe o mínimo e eu vou experimentar pra ver se ficou bom de sal. Agora já deu 10 minutos que o nosso arroz tá cozinhando. Eu já vou escorrer. É aquela primeira receita, é o Tad, tá? Eu vou dar um stop aqui na nossa lavagem. Já volto pra ele. Só pra gente não perder o timing do Tad, que é super importante. Agora pra escorrer, eu vou usar um escorredor desse. Porque eu não vou ter um escorredor de nada tão grande. E tem bastante arroz ali. A gente vai escorrer. Pode fazer pergunta enquanto eu escorrer. A cebola e o alho são pra refogar? São, são pra refogar. A água da lavagem do arroz pra pegar a planta. Vai, Mar? Alguém tá dando dica? Muita gente usa porque ela é rica em amido. Olha só o nosso arroz que a gente só cozinhou ele em água. Água devidamente salgada. E esse é o método, como eu falei pra vocês, árabe de cozinhar arroz. Eles realmente cozinham em água plena, assim. Eles não ficam preocupados quanto que eles vão precisar dosar o arroz. A gente fica com a medida certinha, ó. Eu só cozinhei 10 minutinhos. Agora eu vou deixar esse arroz aqui descansar, porque o tádio, o ponto certo dele é quando você aperta e o grão ainda tá firme dentro. E ele ainda tá. Se você cozinhar demais, aí a próxima etapa você não vai conseguir fazer. Eu vou deixar meu tádio esfriar um pouquinho e volto com ele mais tarde pra gente já terminar. E agora eu vou fazer, eu vou finalizar eles pra vocês. Deixa eu tirar essa cebola daqui. Eu vou precisar de duas vasilhas. Por quê? Vocês lembrarem, eu cozinhei esse arroz só na água, né? Temperada com sal. Não tinha mais nada aqui além de água e sal. E eu vou dividir esse arroz em duas partes. Uma parte... Ó, ele ainda não tá pronto, tá? Ele ainda tá durinho, ele tá um al dente, al dente pra duro. Eu vou afofar ele aqui um pouquinho. E eu vou dividir ele em duas partes. Talvez eu tenha até arroz demais aqui pro tamanho da minha forma. Pra fazer o tádio, vocês vão precisar de uma forma antiaderente. Ele não dá certo em panela normal, só de aço inox, porque ele gruda. E aí, ele é pra grudar, é pra formar a casquinha. Só que é uma casquinha que daí não desenforma. E agora é assim. Uma das metades, e aí você pode escolher, eu vou colocar essa daqui, que tem um pouquinho, um pouquinho menos, eu vou misturar com o que também sobrou de brócolis. Eu tinha a sobra. E a gente vai misturar. É um arroz que fica super colorido. E eu não sei se vocês gostam, né? Mas faz o maior sucesso. Dizem que no mundo árabe, a mulher só pode casar depois que ela aprende a fazer um bom tádio. O tádio é esse arroz com casquinha. No outro lado, eu vou usar algo pra colorir o meu arroz, pra ele ficar mais divertido. Eu tenho aqui açafrão, que eu diluí, com um pouquinho de água quente, né? Açafrão, eu tinha o açafrão verdadeiro, que é o pistilo de uma flor, que eu vou trazer aqui só pra vocês verem, que é o pistilo. Ele custa muito caro, e acho que muita gente, às vezes, não tem açafrão, não tem problema nenhum. Vocês podem usar o açafrão da terra, ou a cúrcuma, só pra colorir um pouquinho o teu arroz. Dica. Dá pra fazer esse arroz com agulhinha? Com o tipo de arroz agulhinha? Dá. Agora eu vou despejar um pouquinho, pra colorir. A ideia é deixar ele bem amarelinho. E é essa parte que vai formar a casquinha, tá? Ela vai por baixo. Tem que tomar cuidado, gente, pra não quebrar o arroz, pra ele não virar, né? Ele já tá pré-cozido, ele já tá um al dente bem firme. Mas ele ainda precisa de mais um tempinho na panela pra finalizar. Eu vou ser generosa aqui, que eu acho gostoso, gosto do açafrão. Olha a cor que linda que já deu no nosso arroz. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Eu vou untar minimamente ele, tá? Mas é bem pouquinho, não há necessidade de untar muito. Eu vou colocar embaixo, primeiro, o nosso arroz com açafrão. Ou vocês usem açafrão da terra. Faz super bem. E fica um prato delicioso. E aí a gente vai completar o nosso arroz com esse que vai com um pouquinho de brócolis. Gente, pode ser a verdura que vocês tiverem, tá? Não é obrigatório ser brócolis, não. Eu quis usar algo verde, primeiro porque eu tinha, e segundo porque ele dá um colorido muito legal, né? Um contraste muito legal com açafrão. E agora vem o segredo. A gente vai acabar de cozinhar isso de uma forma muito original. Prontinho. Pra finalizar, o que a gente vai fazer? Colocar em volta um pouquinho de manteiga. Eu até pra agilizar, já tenho aqui na panela um pouco de manteiga já derretida. Então eu vou fazer as bolinhas eu mesma. E não tem problema, eu vou pegar qualquer coisa pontuda. A gente vai criar umas bolinhas aqui pra drenar o resto da água. Pode usar o cabo de uma colher, o que vocês quiserem, tá? E agora eu vou colocar em volta um pouquinho de manteiga derretida. É essa manteiga que ela vai escorrer e vai fazer a casquinha desse arroz, que é maravilhosa. Porque o importante agora é fazer a casquinha. O arroz já tá quase pronto. E aí tem uma dica que eu aprendi no filme. Essa receita eu aprendi vendo um filme desses seriados de cocção. Ela fala pra você pegar uma tampa e embrulhar com pano. Porque a umidade que vai subir do arroz, a gente não quer que ela bata na panela e ela caia de volta. A gente quer que ele fique um arroz sequinho. Então, a gente vai colocar agora um pouquinho de água, só pra acabar a cocção. Lembra que eu já coloquei aquela manteiga. Será que uma próxima vez você pode fazer arroz de braga? Podemos. É só vocês pedirem que a gente vai organizando, tá? Olha, eu fiz mais um pouquinho de água e agora eu vou tampar nesse pique. O importante do TAD, muito mais do que a perfeição na hora de desenformar, é a casquinha ter ficado bem crocante. E tem que tomar cuidado pra não queimar, porque senão não vai dar certo. Quando que você sabe se já formou a casquinha? Olha, o melhor jeito de observar o TAD, talvez por conta do nosso tempo aqui, não dê tempo de formar a casquinha direitinho, ele teria que ficar um pouquinho mais. Ainda vai realmente uns 10 minutos. E eu não gosto de pôr o fogo forte, porque sei qual a risco dela queimar, ao invés de ter ficado pronta. Eu tô vendo que por fora ele já tá com uma casquinha, a parte aqui de cima. Esse prato precisa ser feito com calma. Bom, voltamos. Eu troquei o prato, aquele prato tava muito liso, eu fiquei com medo de um acidente. E eu só virei, agora é a hora da verdade. Ele já não tá mais tão, tão pelando. E aí, vamos lá. O que que é o certo? É ficar uma crostinha, uma casquinha bem gostosa em cima. E aí, vamos ver o que que a gente conseguiu. Esse é o nosso TAD, né? O nosso terceiro prato de hoje. Ainda tá pelando. Yes! Saiu certo, né? Legal. Olha só, gente, a casquinha que ficou, o colorido que ele fica, fica um prato lindo pra você servir. Você tem o brócolis que entra aí embaixo e, ó, vou aproximar na câmera e aqui fica a casquinha. Então, é isso. Bom apetite pra vocês, espero que vocês tenham gostado. O TAD dá pra fazer com um monte de sabores dentro. E, de novo, a gente mexe rapidinho. E aí, quanto tempo vai cozinhar? Dez minutinhos, tá? Fervendo em fogo pleno, cheio de água. Não precisa se preocupar com a quantidade. Enquanto ele cozinha, agora vamos às dicas do arroz branco, que a gente queria dar pra vocês, que tem muitas. Pra quem participou daquela live na sexta-feira, um monte de gente perguntou como é que higieniza a cebola e o ar. Então, vamos lá, que eu tenho duas dicas pra dar pra vocês. Higienizar com a casca não dá, porque ela vai mofar. Se você lavar, ela realmente vai estragar. Então, você pode descascar e daí sim você pode pôr na água com hipoclorito, lá com substância, aquelas gotinhas. E a mesma coisa você pode fazer com ar. Mas eu tenho um truque bem melhor. Se vocês descascarem e picarem a cebola, e tem duas formas de picar, né? Você pode picar na mão, como todo mundo. Ou se você tiver com o processador em casa, vocês podem usar o processador. Mas tem uma dica aí pra vocês. Se vocês encherem um monte de cebola no processador, mesmo usando o pulse, ele transforma a cebola que tá embaixo num purê e a de cima ainda fica muito pedaçuda. Então, pra fazer uma quantidade maior, eu recomendo vocês colocarem de pouquinho em pouquinho. No máximo duas cebolas por vez. Dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que ficar fazendo em várias etapas, mas você garante que a cebola não vire um purê. Porque se virar um purê, essa dica não vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dica. Eu já tenho aqui uma cebola que eu já piquei hoje de manhã. Chorei bastante. Mas não tem jeito. Cebola, a gente chora mesmo, né? Quando você tem o alho picado e a cebola, é muito prático. Porque você fazer isso todo dia, cansa. Não é prático. A mão fica cheirando mesmo e a gente chora. Então, qual que é a dica que a gente dá? Vamos colocar a cebola que você pica de uma vez só. E a cebola, quanto mais jovem, mais ela te faz chorar. A cebola mais seca, chora menos. Tem mil truques pra conviver com esse choro. Se vocês tiverem um, pode me passar. Tem gente que põe água corrente. Tem gente que passa vinagre na tábua. Outros fazem na frente da janela, porque o ar puro ajuda. Qual que é a tua dica? Conta pra gente. É, porque eu tenho tu sal. O sal, ele não vai ser todo absorvido pelo grão do arroz. Eu coloquei bastante porque eu tenho um volume de água aqui. Acho que eu tenho fácil uns 5, 4 litros pelo menos. Então, a água tem que ficar no ponto certo. Tem que ficar com esse gostinho de água do mar. Eu vou encher esse pote. Por que que é muito prático isso? Ela dura, assim, uma semana. E como que a gente faz pra ela não estragar? É só colocar com óleo. Então, você escolhe o óleo da sua preferência. Pode ser qualquer óleo e pode ser azeite também. Mas o importante é cobrir completamente. Tem que deixar o óleo, cobrir a cebola até não caber mais nada. Então, eu vou até dar uma mexidinha pra fazer o óleo e dar uma penetrada aqui por toda a cebola. E esse pote é prático, porque quando você quer fazer arroz, você já tem a cebola no ponto. É muito legal. Deixa na geladeira uma semana tranquilamente. Se você tiver triturado demais a cebola e ela virar aquela pasta, não dá certo. Porque dela estraga, tá? Ela vai mofar. Tem que estar realmente picada. Por isso, é mais fácil na mão. Dá mais trabalho, né? Não é mais fácil. É mais fácil de não errar. Mas no processador também dá muito certo. É só fazer em doses pequenas. E aí, ó. É só tampar. E a gente deixa na geladeira. Lembrando, se você colocar muito no fundo da geladeira, pode ser que o óleo solidifique. E fica com uma cara meio esverdeada. Você fala, hein, meu Deus, estragou. Não estragou. É só deixar em temperatura ambiente que volta a funcionar. E pra saber quanto que a gente usa disso aqui, facinho. Se vocês têm essas conchas aqui, ó, de medida. Uma concha, uma cebola bem grande. E pode pôr mesmo a olho. É gostoso. E o óleo já fica aromatizado. E dá pra fazer muita coisa. E a mesma coisa eu vou fazer pro alho. A gente pega um pote. Eu só recomendo vocês usarem um pote de vidro. Porque, bom, não precisa nem dizer, né? O cheiro nunca mais se tira. Então, no vidro é um pouco mais fácil. Dá até pra esterilizar se quiser depois. E recuperar o uso pra outra finalidade. Diga, tem mais dúvidas. Pode fazer isso com alho também? Eu tô fazendo. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Com alho. E é muito prático. Porque daí você sofre um dia só na semana. Rapidinho. Você deixa o seu alho, sua cebola. Que você vai usar na semana inteira. A cebolinha, se você... Salsinha, a cebolinha. Ela fica bem no freezer. Então, você pode pôr num potinho. Ela já picada. Deixa no freezer. E só coloca em cima quando precisar. Dica. Uma pergunta um pouco mais difícil. Mas isso perde... Quando você mistura tudo. Você perde as propriedades de vitaminas. Essas coisas. Do alho e da cebola. Na verdade, é mínimo. Porque você vai consumir isso rápido, né? E o trabalho que economiza é muito grande. O óleo, ele é um conservante natural. Então, é mínima perda. E facilita muito, gente. A não ser que você vai realmente precisar da cebola inteira. Do contrário. Olha, um pote de cebola. Um pote de alho. Vocês vão gostar. Vale a pena. Experimenta fazer na sua casa. Porque é meio caminho andado. Conforme você for usando. Ah, essa dica é importante. Normalmente, depois que você tira um tanto. Você precisa cobrir com mais óleo. Porque ela... Você acaba naturalmente levando mais óleo do que cebola. Então, sempre usou. Cobre com mais um pouquinho. Dessa forma, você vai ter seu pote quase sempre cheio. E é muito prático já ter isso pronto. Eu vou agora aquecer aquela cebola que a gente já picou e já está no nosso pote. Agora, como é que fica a prática. A gente só abre. Quais são os diferentes tipos de arroz que você está usando nessa receita? Hoje, eu estou usando tudo tipo 1. Porque é o que eu tinha aqui em casa. O Tad, eu gosto muito de fazer ele com o arroz jasmin. Que é o arroz mais comprido e mais delicado. Mas, eu não tinha quantidade suficiente. E também não achei que valia a pena me arriscar de ir ao supermercado. Só para comprar o arroz, né? Quando a cebola já estiver anuchada, mas antes dela ficar dourada, é a hora de colocar o alho. Se desculpem eu darei as costas, a gente não tem o fogão na bancada. Isso seria o ideal. Então, a gente vai improvisar. Agora, ela já está douradinha. Eu vou pôr o alho. Para finalizar. E é nessa hora também que a gente vai mexer. A gente vai estar começando a ganhar cor. E esse cheiro que eu tenho a melhor chance. O alho é rapidinho, tá? Ele não demora para dourar. E aí, a gente vai ter que pôr o nosso arroz, que a gente já lavou e já está bem escorridinho, para fritar. E aí, vai explicar por que a gente frita o arroz, né? Porque, ao contrário do risoto, o risoto a gente não lava e não frita. Por quê? Porque a gente quer que, durante a coxão, ele libere bastante amido. Esse pote está querendo fechar, então eu vou pôr ele de lado. Quando ele está fazendo o risoto, tem que soltar bastante amido para dar aquele creme, para ficar bem gostoso. Já aqui, a gente está o oposto. A gente está bem sequinho e bem soltinho. Então, a gente lava, a gente seca e a gente frita. Porque, quando você fritar, você vai selar o grão. Você vai pegar uma película em volta do grão que impede que ele libere tanto amido durante a coxão. E agora, eu vou fazer uma graça para vocês, para não ficar um arroz tão branco, tão básico. Vocês poderiam continuar, tá? Com ele graça. Eu vou agora colocar o arroz. Eu vou fazer esse barulhinho aí. E a gente vai fritar. Tomando cuidado. Lembra que eu falei no começo para lavar, para a gente não quebrar o grão? A gente tem que fritar mexendo delicadamente, para a gente tentar não quebrar o grão. Ele vai ficar bem soltinho e bem bonito. Diga. Qual é a quantidade de arroz e de água? Então, não existe uma quantidade que eu possa fixar. Muita gente fala de um para dois. Eu não gosto de ensinar assim, fixo. Porque as pessoas, na verdade, precisam entender aquela relação muito mais do que decorar uma fórmula. Por quê? Depende do fundo da sua panela. Se a panela é mais forte, mais grossa. E se ela joga mais calor para a comida. Depende da chama que você está usando. Por mais que eu fale assim, olha, eu uso uma chama média. O médio do meu fogão é muito diferente do médio do seu. E aí vai o segredo, né? Em vez de colocar água puramente, como um arroz branco usaria, né? Eu vou colocar uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa. Vocês vão se surpreender. Eu vou colocar a cachaça. Por quê? Se ela fala, Paula, você é louca, eu tenho como criança em casa, eu não vou servir isso para eles. Não tem problema nenhum. A cachaça vai evaporar o álcool e ela vai deixar um gosto bem diferente no seu arroz. Então, ela fica com aquela carinha de arroz branco. Mas tem um saborzinho depois. Vocês vão me contar se vocês gostaram. O que é muito legal. Dica. Se ficar cru, pode pôr mais água? Tem que ser fervendo? Não. A água é assim. Tem horas que você pode querer... Se você quer que a cocção vá mais rápido, você usa água fervendo. Eu, agora, quero ao contrário. Vou dar uma dica para vocês. Essa etapa toda de dourar o alho e a cebola, fritar o arroz e adicionar o começo do líquido, vocês podem fazer na hora do café da manhã, se quiserem. Desliga. Aí, você põe água fria. Desliga e deixa para só secar o arroz na hora que for servir. Você ganha bastante tempo com isso. Em vez de colocar só água e fazer um arroz branco normal, vou fazer o meu arroz branco. E ela vai evaporar. Essa é uma das receitas muito antigas que a gente dava. Se você escutou esse barulho na hora que você jogou o líquido, é sinal que você cozinhou ele, você fritou ele corretamente. Quanto de água? Até cobrir o grão. Vou pôr toda a água que precisa? Não, você sempre pode pôr mais depois. Mas tem um assunto que tem que pôr agora, que é o sal. Agora a gente tem que temperar. E é a mesma regra do outro. Você tem que temperar esse arroz até ele ficar com um postinho de água no mar. Olha, o nosso arroz de pinga está pronto. Você consegue pegar uma travessa para a gente servir? É, só para decorar? Uma travessa, um prato qualquer. Você está usando fogo médio ou fogo alto? Então, para a gente correr um pouquinho na live, eu estou usando até um fogo médio alto, mas deveria ser um fogo médio só, para não queimar. Ele ainda tem um pouquinho de líquido, por isso ainda tenho que deixar um pouquinho mais. O ideal é deixar ele lentamente finalizado. Essa manteiga a gente já usou. Agora ela pegou uma travessa super linda para a gente colocar nosso arroz, que já está pronto e bem soltinho. Esse é o arroz de cachaça, tá? Que a gente fez, ó. Ele fica bem soltinho. Igual arroz branco. Quem não quiser, fala, não, não gosto de cachaça, não quero pôr. O gosto, novamente, né? O álcool evapora inteiro. Não fica com gosto de álcool. Mas ele fica com o sabor da cachaça mesmo. É bem interessante. O que combina? Ele combina muito com carne, com frango, com peixe, com o que vocês quiserem. Qual era a série que você pegou essa receita? Essa daqui não é de série, não. Essa daqui é nossa. O que eu peguei a série é o Tad. O Tad, se vocês olharem na internet, tem um monte de receita de Tad. Ele é um prato agri. Esse arroz, como eu falei, eu gosto de decorar ele um pouquinho com castanha de caju, que é uma coisa bem brasileira. E um pouquinho de cheiro verde. No caso, eu estou usando hoje só a salsinha. Esse daqui é um arroz que já foi feito ontem. E a gente tem que aproveitar, né? Aqui não se perde nada. Muito menos nessa época de tanta falta de tudo. Tanta gente passando fome. Deus me livre, a gente desperdiçar qualquer coisa. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. A gente vai pegar um arroz amanhecido. E vamos dar uma vida nova pra ele. Uma vida nova, um sabor novo. E ele fica delicioso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui aproximadamente duas ou três chicas de arroz que foi feito ontem. Ele está firme, grinho. E esse arroz, como ele já está feito, ele já está temperado, né? Ele já foi feito, já tem sal, já tem tudo nele. Então, a gente vai colocar um pouco de molho de tomate. E isso é legal porque a gente pode pegar restos, sabe? O que foi sobrando na sua geladeira. Eu gosto de pegar um potinho. Se sobrou um pouquinho de milho, um pouquinho de abobrinha, um pouquinho de couve-flor. Às vezes é pouco pra você servir uma nova porção. Você vai guardando em porçõezinhas e põe no freezer. E depois é só você... Como é que chama? Unir tudo isso nesse arroz. Fica ótimo. A gente vai pôr um pouco a gosto. O tanto que quiser. Esse molho de tomate dá um sabor maravilhoso. É o famoso arroz de forno, mas eu vou até enformar. A gente vai mexer. E aí eu vou pegar o que eu tinha na geladeira. Eu tenho cenoura. Tinha milho. Pode falar. Em que momento você pôs a cachaça no outro arroz? Assim que eu... Antes de pôr a água, eu fritei, coloquei a cachaça e daí completei com o que faltava em água. E quanto de cachaça você pôs? Eu coloquei 100ml pra duas xícaras. Ela dá um gosto bem legal e o álcool não fica tranquilo que vai evaporar tudo. Olha, essa sobra de arroz vira um prato novinho que não parece que já foi... Aquela comida refeita. E aí eu vou enformar. Pra enformar, eu gosto de passar um pouquinho só. Ui! De óleo. Pra não grudar. Eu vou pegar uma forma. Vocês viram que na hora que eu fui virar... Na hora que eu fui virar, caiu óleo demais. Eu vou tirar até o excesso. Não precisa se preocupar em untar muito não, que não é que grude. Mas como a gente botou ao forno... Olha, agora a gente vai despejar esse arroz aqui. Esse molho de tomate, que nem foi o molho que eu tinha de sobra. De alguma macarronada aí que a gente fez. E como é que eu vou aquecer? Eu vou aquecer isso no forno. Até ele ficar quente. Se você enfiar um garfo dentro, ele tá firme, né? Tá quente. Dependendo da temperatura, vocês podem pôr o forno a 180, a 160, não é? Pelando. Mas também não pode ser muito fraco. Forno médio. E pra aquecer, eu vou cobrir ele com papel alumínio. Lembrando, o papel alumínio é o lado brilhante que vai em contato com a comida. Ninguém vai acreditar que esse arroz é um arroz amanhecido. Ele tem que ser amanhecido, viu? Se você fizer com arroz do dia, não fica tão legal. Porque ele se quebra. Ele vai tá muito fofinho demais pra você conseguir informar. Tem que dar uma apertadinha. Pra firmar um pouco. Agora é só cobrir. E a gente tem uma receita lá, tem que ficar servindo. Só pra vocês terem uma ideia. A gente vai virar e ir sobre um prato. Esse é o arroz amanhecido, né? Ele sai, ele até grudou um pouquinho. Mas não faz não. Se acontecer isso com vocês, faz parte. Olha, só dá uma ajeitadinha. Ele ficou muito pouco tempo no forno por conta da live. Por isso que ele ainda tá muito úmido. Se ele tivesse ficado a meia horinha que eu falei, ele teria ficado mais legal. A gente fez um arroz da moda árabe, um arroz de uma moda bem brasileira, usando cachaça. E esse aqui é um arroz requentado. Um arroz que a gente fez uma nova versão, né? Aproveitei um arroz que a gente tinha parado aí na geladeira. E sobras de legumes variados. Então, espero que vocês gostem. E bom apetite! Com Deus! Amém! 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 Obrigado.